E aí, gatas, querem jogar tênis? Estão tendo aula de tênis? Não, nada disso. Buckmeyer, Skolovic, eu contratei vocês para controlar a máquina de bolas e gravar as aulas. Como tenistas profissionais? Como boleiros. Ah, o que, chefe? O senhor vai querer ver a gente no campeonato. Vocês dois sabem mesmo jogar tênis? Hoje é o campeonato de tênis da Alameda dos Anjos. Amanhã... Vim, blim, blim. Vim, blim, quem? Só controlem o equipamento. Ih! Não caia! Ai, caiu! Ashley, eu sinto muito mesmo. Tá, meu ladinha? Eu tô ótima. Valeu. Eu vou pegar uma toalha. Ela não é real. Ela é um robô. TURBO! TURBO! GO! Mighty Engines for Turbo Charge for more. Drive for our support. GO! Power Rangers TURBO! GO! Power Rangers TURBO! GO! Power Rangers TURBO! Power Rangers Turbo Forte-Range, Back-Range Rangers Robôs Claro Justin, quer ir com a gente? Não, quero dizer, tá tudo bem Tá bom, tchau Versão brasileira Herbert Richer Oi, Justin As meninas vão ter aula de tênis com Bulk e Skull? Fica! Ah, droga Quebrou, meu Walkman Foi mal, eu conserto Vamos, temos que procurar a Ashley Atenção Ashley, vamos gravar aula pra que você possa ver o que está fazendo de errado Boleiro, liga a máquina Sai que é tua, Bruno Falha nossa, falha nossa Eu vi os filhos, eles estavam bem aqui Ah, o comunicador dela deve ter quebrado TJ, você não entendeu Aconteceu alguma coisa com a Ashley Não tem erro não, confia no Skull Atenção gatas, não tem problema se não tiverem força Mas tentem jogar a bola por cima da rede Lá onde está a anta Tá na manha Licença Observe o mestre Deixa eu tentar Olha, vou ligar a bugiganga, hein Segura que lá vai Segura Ih Ih, o que que é isso? A garota parece que tomou gasolina Você viu isso, TJ? Ela nunca praticou esse esporte Ah, é um dom natural Isso não faz dela um robô Essa foi ótima Ah, é... Skull Traz outra raquete fazendo favor? Tá Pode deixar, eu pego lá Já tô indo Tchau Ora, porto Eles estão gravando a aula Quero cabeça de flecha É pra já, minha rainha Ah, estou atrasado Ah, estou atrasado Ah, eu adorei a decoração Eu te amo, neném A especialidade dele é transformar as vítimas em rolos de filmes mais rápido do que um raio Observe Rapidíssimo Sim, é muito eficiente Um rolo de filme? Ótimo Elgar, vá com ele E não perca um só rolo de filme Ah, é certo Filme de monstros, meu favorito É o cenário Vocês correm quando eu disser Passa o livro Esperem, ele não disse aí Peraí Se aquela não for a verdadeira Ashley Não poderá morfar Vamos conferir Não dá pra esperar Estão em perigo Que bom que veio, rapaz Essa cena vai mandar você pra história do cinema Ah, que maravilha Você desperdiçou um piranha-tron perfeitamente bom Não se preocupe, neném Eu conserto na edição Alfa, precisamos do Carlos agora Pode queixar Morfar em turco Carlos, cara, que bom que chegou Ashley consegue morfar Claro que sim Vamos, Justin Morfar em turco Ótimo, eu já me cansei Hora de acabar com isso Nunca mande o Cabeça de Flash Fazer o trabalho de um mutante Se eu descobrir como é que se faz Talvez isso resolva Ah, isso é divertido Ah, isso é divertido Vai, quer aprender dele? Essa não Após eles tirou Vamos fazer Acabou que era Nós estamos Nós estamos E vocês perderam Tudo bem, eu tenho que ir. Tchau! Me troca! Volte aqui! Tchau, filho, neném. Eu te adorei. Tudo bem? Vamos atrás dele. Olha lá, ele. Ótimo! Nessa cena eu desapareço. A única cena que vamos gravar vai ser você sumindo do planeta pra sempre. Não vai funcionar. Corta, corta! Tá tudo errado. Tinha que ser assim. Lindo, lindo. Agora eu acho que já está tudo esquematizado. Esse sujeito tá me cansando. Eu não consigo me mexer. Tá muito apertado. É, vamos gravar. Vamos gravar. Façam força. Talvez consigamos apoiar. Agora todos olhando pro Flash. Tá foda. Aí, cabeça de Flash. Temos uma montagem diferente pra você. Não, 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 não. Disparem os torpedos! Vem com as ordens de resgate agora. Eu sou o diretor e eu digo quando está gravando. Ah, é? É o que veremos. Vamos começar com o Close. Peguei vocês! Digam um X! Corta e edita! Vamos mandar esse cara pra sala de corte. Poder de artilharia agora! Isso não estava loucanteiro! Poder de artilharia disparar! Cabeça de Flash já era! Porto, vem aqui, depressa! Antes que eu transforme você em pó! Olha, eu preciso de um monstro que dê trabalho. Esses Rangers! Ah, eu tenho um monstro certo! Ashley, posso falar com você? Claro que sim! O que que é? Eu queria pedir desculpas. Eu estava pensando uma maluquice sobre você. O que foi? Não importa. É esquisito demais. O Justin! Eu estou fazendo o dever de matemática. Posso te fazer uma pergunta? Pode falar, cara! O Justin suspeita? Acho que ele viu os feios. Concordo. Ele sabe demais. Temos que ficar de olho nele. Justin! Alckman novo? Não. É do TJ. Eu quebrei e consertei. Assim conserva um grande amigo. Você é um robô! Você é um robô! O que foi? Vocês são robôs! Sim, e um pedido enorme de insetos. Minha rainha, tem um monstro que lhe dará o serviço completo. O mestre do Voldy. Madame, acredito que sua beleza esteja no comando. E eu fico muito feliz por estar a seu serviço. Gosto do estilo dele. Mas o que ele sabe fazer? Eu posso provocar um curto em qualquer ranger com meu chicote eletrônico. Isso vai deixar os Power Rangers com medo. Vem, cãozinho! Doeu. Carlos! Está sentindo dor? Que legal! É você mesmo! É claro que sou eu. Justin, do que você está falando, hein? Ashley, TJ e Cassie. Eu sei que parece loucura, mas são todos robôs. Ah, muito engraçado. É verdade! Alguém trocou eles por robôs Rangers. Pode falar. Aqui, eu, TJ. Precisamos de você e do Justin no parque agora. Já vamos. Não podemos, é uma armadilha. Justin, sem ir. É o alerta de monstros. Temos que ir. Tá, mas precisamos ficar juntos. Falou. Morfarem tudo! Vocês vão experimentar uma carga extra forte. Não, Carlos! Droga! O que que está vendo? Tudo bem? Agora vocês vão se sentir chocados. É, nós podemos enfrentar qualquer coisa. Carlos, espera! Justin, relaxa. Carlos, você está bem? Você é um deles? Alfa, teletransporte a gente para a Câmara do Poder. Alfa, não! Eles não são rangers! Não! Não! Alfa! Alfa! Oh, Justin, é um incêndio, hein? Alfa, todos os rangers são robôs! E o que há de errar em ser um robô? Não, eu não falei por mal! Foram trocados! Essa não! Ah, interesse! O que está vendo, Alfa? Dimitra! Calma, Justin! É só uma experiência! Os rangers robôs foram construídos em altar por Alfa 5 e Zorda! Rangers robôs? Também tem um robô meu? Eu não sou bem um robô! Precisávamos de alguém para controlar! Um robô que não soubesse que era um robô! Eu sou um robô! É para saber como poderíamos usar você! O que está fazendo? Espera um pouco! Pronto! Isso vai reativar seus chips de memória! A gente queria saber se os rangers robôs poderiam lutar na batalha contra o mal! Nós somos muito parecidos! Ninguém pode substituir os verdadeiros rangers! Talvez um dia os rangers robôs ajudem eles! Tivatox lançou os torpedos! Vocês vão na frente! Ah, boa sorte! Valeu! Morfarem, turpo! Você já era! É mesmo! Zord, te resgate agora! Vamos! Ele vai destruir a cidade! Isso é muito bom pra mim! Vamos ter que fazer a melhor que isso! Cara, essa foi quase... Galera, vamos nos juntar! Que bomba! Ah, espera! Porém já tiveria disparado! É isso aí, continuem, que bonito Vai ficar legal, muito bom, vai ficar fantástico, muito bom Tem cinco minutos de descanso Pare com isso, Ziegfeld Eu não acredito nisso Dois monstros num só dia É, é como se tivessem dois grupos de rangers Mas isso seria bobagem Dois grupos de rangers? Tia, mantenha essa pose Dimitra, eles têm mesmo que ir? Precisam deles no planeta Eutard, Justin A vida é muito longa, Justin Seus caminhos se cruzarão de novo um dia Desculpe por não termos dito a você Não queríamos assustá-lo Tudo bem Eu tenho que aprender muito pra ser um garoto de verdade Eu queria ensinar você a jogar bola Sério? A gente podia fazer isso na próxima vez Podíamos? Ah, nós vamos andar de cavalo Patinar Andar de bicicleta Justin Rangentes robôs, preparem-se para o teletransporte para Eutard Adeus Adeus Teletransportando Até o dia Mostre tudo o que você aprendeu com o seu mestre Tá, gata? Mau! Puxa! 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 Para com isso! E você vai! Que a Boxe!